Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no noplata A gente apaga mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar a todo mundo Apaga mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, marco as ruas, pedra dura é isso, Pedro Rizzo Shimú, Babalu, um, dois, bum Tem que ser tudo com inimigo, guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria Martai, Anderson Silva, Wanderlei Silva, vem que vem, mas vem na fé Chute votos tem vida, Routmar e Pelé A força vem do alto, pronto para o macaco, sem temor, sem medo O Muzia Zeredo, tá conosco, é mais um crente Pra onde o Sam, astuto como a serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente No ensinamento, antiturido, não foi jogado ao Léo Brilhará para sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros Isso é a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Se quer uma mão pesada, então toma Pó, pá Acelino Pó, pó É o exemplo vivo da persistência contra a covardia do Saíra Evidência viva, peso pesado, Adilson, Rodrigues, Maguila Quem foi que fez com os gringos? Norte-americano, chorado na americana Aplicado por mão sul-americana Mãe que mostraram que aqui não tem só banana Gracie, clã, Royce, Hickson, meu sosseiro Oceã, jiu-jiteiro Não é kamikaze, mas também não tem nem morte Confio em Deus, não conto com a sorte Tem de citar, jacaré, pé de plano Vitor, meu forte Fé em Deus Jesus é rocha forte A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Seja no Pride, Mac, UFC Nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste, OSP O inimigo se levantará contra você Saiba se defender O punho importante, mas quem manda é a mente Só pode haver um então Que seja você um Highlander sobrevivente Deus é por nós Abrir o mar para passar os valentes Fecha a mão, cerra os dentes A luta principal não é contra a carne Satanás É seu real oponente Nosso povo mostrará o quanto é forte Quando quebrar os braços do Chusana, Arm e Locke Lute limpo Pois a vida tem regras Cuidado para não infligir Faça como fez, sabia? Se o gigante foria se levantar Manda V Bota pra dormir Bota pra dormir Bota pra dormir Bele Apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Entre na arena e não trema Apaga, mas não bate Vá até o fim Apagar, mas não bater Significa perseverança Não desistir do objetivo Significa ganhar da forma honesta Vencer as fraquezas Superar seus limites Não buscar atalhos Mas percorrer inteiro Arra o caminho até a glória Não desista Nunca Não se deixe destruir Não se entregue ao sistema Como fazem por aí Entre na arena e não trema não Irmão Entre na arena e não trema não O mundo é um tatame Vivo e desolado Nele só vence Quem tem Deus ao seu lado Jeová é comandante Você é soldado Apoio 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 A CIDADE NO BRASIL